Na saída da delegacia, Marcelo de Brito, de 26 anos, preferiu ficar calado. O homem é suspeito da morte de Alisson de Jesus, que tinha 37 anos. O crime foi na última terça-feira, na Avenida 7 de Maio, no Santa Telvina, zona norte de Manaus. A ação foi registrada por câmeras de segurança que mostram o momento em que o carro da vítima é parado por Marcelo, que estava disfarçado de entregador. De acordo com informações da polícia, Marcelo de Brito é considerado de alta periculosidade. A motivação do crime ainda não está totalmente esclarecida, mas a polícia acredita que tenha sido um paga promessa. Marcelo teria recebido uma quantia em dinheiro em torno de 4 mil reais para assassinar a vítima. Conseguimos aí obter algumas imagens do circuito de segurança de alguns estabelecimentos vizinhos, na Redondeza. E a partir dali, junto com outras informações também que foram chegando da população, nós conseguimos aí chegar até o autor do crime, Marcelo de Brito. A moto que o suspeito usou no crime foi apreendida. De acordo com as investigações da polícia, a suspeita que a morte tenha sido encomendada. E agora, uma outra pessoa é procurada. Há indicativo de que pelo menos mais uma pessoa tenha participado, que a gente está trabalhando com a hipótese de ter sido o contratante. Não sabemos ainda, não temos ideia em relação à motivação em si, quem teria contratado, por quê e por qual razão desejava ter a vítima morta. A polícia civil já identificou o mandante do crime, Marcelo Antônio Nascimento da Silva, de 26 anos. Quem souber qualquer informação sobre ele, deve ligar para o 190 ou 181.